Item 5, processo 48.500, 13, 99, 2014 e 45. Pedido de reconsideração interposto pela cooperativa de eletrificação Lauro Miller, em face do despacho 3.354 de 2014, que indeferiu o pleito de revisão tarifária extraordinária da recorrente. Diretor relator, doutor José Jorosa. Em 7 de março de 14, por meio de correspondência, a cooperativa de eletrificação Lauro Miller, Boppermila, encaminhou ao Anel um pedido de revisão tarifária extraordinária. Em junho de 14, por meio de memorando, a SRE solicitou à Procuradoria-Geral que analisasse se o processo de revisão tarifária extraordinária é o meio adequado de recomposição econômico-financeira decorrente de atraso de repasse de recursos da subvenção da CDE. Em agosto de 14, a Procuradoria-Geral da Anel emitiu o parecer nº 323 sobre o assunto. Em agosto de 14, por meio de nota técnica nº 27, a SRE se pronunciou sobre o pedido de revisão tarifária extraordinária. Em setembro de 14, por meio de despacho 3.354, a diretoria da Anel negou o pedido de revisão extraordinária. E em 9 de 9 de 14, por meio de carta nº 68, a Copermida apresentou o pedido de reconsideração contra a decisão proferida no despacho 3.354. Em 15 de 9, o processo foi a mim distribuído. Em 19 de 9, por meio de memorando, minha assessoria solicitou o parecer da SRE, no qual posicionou por meio de nota técnica 3.89 de 14, de novembro de 14. Hoje é o relatório. Procuradoria. Trato aqui de um pedido de reconsideração em relação ao pleito de revisão tarifária extraordinária da cooperativa. A Procuradoria já tinha se manifestado no parecer 3.23 por ocasião do pedido original, parecer de 2014. E ali o ponto que se colocava era que a falta do repasse em tempo por parte da Eletrobras e da subvenção da CDE estava provocando um desequilíbrio econômico-financeiro na concessão. O que a Procuradoria apontou é que, do ponto de vista jurídico, não era um desequilíbrio econômico-financeiro, e sim um problema de fluxo financeiro de recursos, mas não houve uma alteração entre os custos e as receitas. Até porque estava previsto no Decreto 7.891 que a fonte para esse recurso não seria na cobrança da tarifa do consumidor, e sim no repasse da CDE. Então, portanto, o atraso no repasse da CDE não ensejava uma alteração do equilíbrio econômico-financeiro e nenhum reequilíbrio econômico-financeiro mediante o aumento da tarifa sob pena de se ferir o próprio Decreto 7.891 que estabelece que essa fonte de despesas não é custeada pela tarifa, e sim pelo repasse da CDE. E que o eventual atraso e repasse da CDE deveria ser tratado em processo específico, mas não em processo de revisão tarifária extraordinária. E com essas considerações, a Procuradoria opinou pela negativa do pedido de revisão tarifária extraordinária. De início, cumpre registrar que o pedido de reconsideração pela Copermila é tempestivo, sendo requisito essencial para o julgamento do mérito da matéria, conforme determina o artigo 43. E o pedido foi protocolado em 9 de nove, dentro do prazo regulamentar. Em relação ao mérito, a Copermila apresentou um pedido de reconsideração sobre decisão proferida no despacho 3.354,14. E os argumentos apresentados são os mesmos, analisados por meio da nota técnica nº 274,14 da SRE. Quais sejam? Constatação de que a parcela B proposta na revisão tarifária não atende aos custos incorridos na área de permissão e os atrasos do repasse dos recursos da subvenção da CDE estão acarretando despesas financeiras e risco à suspensão do fornecimento por parte do supridor. De acordo com a SRE, os itens pleiteados requerem alterações dos valores definidos no processo de revisão tarifária, decorrendo da aplicação da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária periódica, constante do PRORETE 8.1, sendo, portanto, cabido o recurso da revisão tarifária ordinária. Os valores de custos operacionais foram definidos no PRORETE 8.1, cuja segunda fase teve prazo para envio de contribuições entre 15 de março de 12 a 15 de junho de 12, não podendo a metodologia ser objeto de apreciação do presente processo extraordinário, uma vez que já houve deliberação terminativa sobre metodologia em março de 13, por meio da resolução 537. E para definir os custos operacionais regulatórios a serem aplicadas as permissões tarifárias, agregou-se em cinco clusters aquelas que tinham os 50% menores custos operacionais por unidade de consumidores, resultando em uma amostra de 26 cooperativas. Na análise, foram considerados dados de custos operacionais sobre unidade consumidora, unidade consumidora e unidade consumidora por quilômetro de rede de distribuição. E foram considerados os custos praticados pelas próprias permissionais para definição dos custos operacionais eficientes. Isso tudo amplamente discutido durante a audiência pública nº 19 de 11. Portanto, entende a SRE que os custos operacionais definidos são factíveis de serem alcançados por todas as permissionais. Na alegação, a Copermida observa que a permissionária se limitou a informar seus próprios custos e as receitas do mês de setembro de 13 a junho de 14. Não há evidência suficiente para concluir que os custos estimados pela metodologia disposta no modo 8.1 do PRORED estão equivocados. A permissionária alegou que os atrasos do repasso dos recursos da subvenção do CDE estariam acarretando despesas financeiras e riscos de suspensão de fornecimento por parte do supridor e, portanto, a necessidade de realização de um processo de revisão tarifária extraordinária. Sobre esse ponto, a Procuradoria da ANEL, por meio do parecer 3.2.3, se pronuncia no sentido que não houve alteração de custos e receita, mas ausente de repasso de receita devido pela Eletrobras. Portanto, o problema não deveria ser corrigido por meio de uma realização de revisão tarifária extraordinária. E, nesse sentido, a previsão de aporte da receita é suficiente para cobrir os custos existentes na prestação de serviços da permissionária. O descumprimento pela Eletrobras do disposto no artigo 3º do decreto 7891 deve ser tratado em processo específico. Ademais, segundo o supracitado parecer, de acordo com o disposto do decreto 7891 de 2013, os descontos aplicados devem ser custeados pela CDE, e não pela tarifa de energia elétrica. Se a ANEL determinasse a inclusão de tais custos nas tarifas dos consumidores da Copermida, estaria contrariando esse regulamento. Diante do exposto e do que consta do processo em tela, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de consideração da Copermida contra a decisão da diretoria da ANEL, objeto do despacho 3.354 de agosto de 2014, publicado em 4 de setembro de 2014. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconstrução da cooperativa de eletrificação Lauro Miller contra a decisão da diretoria da ANEL, objeto do despacho 3.354 de 2014. Próximo item.